Muito boa tarde para você de casa, o Tarde Demais está começando nesta quinta-feira, aqui na tela do SBT, obrigado pela sua audiência, é feriado, você pode estar aí esticadão com a perna para cima, no sofá, aquela coisa gostosa, parecendo uma estrela do mar em cima da pedra, cara de feriado, curtindo esse dia de folga, mas a partir de agora a gente chega para movimentar isso aí, que vai ter jogo da memória, vai ter sim senhor, e tem um troféu que pode sair hoje se nosso convidado mandar muito bem. E se você de casa quiser participar do nosso programa, através do WhatsApp do Tarde Demais, daqui a pouquinho vai aparecer aí na tela para você, durante o programa você anota aí no seu celular e manda mensagem para a gente, a gente está esperando, tá bom? E hoje nós vamos receber um cara que eu conheço, ó, de longa data, nós já comemos caviar juntos, aí você de casa pode falar, nossa, esse povo é chique na televisão, né, eles comem caviar, a única vez que nós comemos caviar, é para gravar numa reportagem, negócio ruim, coisa horrorosa, mas enfim, vamos chamar ele aqui no nosso SBT, e toda segunda-feira está apresentando aliança de prêmios, vem para cá, Valtinho Júnior! Estou chegando! Tá bom, professor, tudo bem, meu querido, tudo jóia, é, graças a Deus. Pessoal, boa tarde, boa tarde a todos. Você lembra da nossa experiência comendo caviar? Foi terrível, você me botou numa fria lascada, rapaz, eu não esqueço disso não, jamais, fiquei, ó, hashtag magoado com você. Imagina, nós colocamos caviar na torrada, com gosto de nada, né? Aquilo é ruim, né? É ruim demais. E é caro, cara? É ruim demais, não tem gosto de nada, rapaz, que coisa mais difícil de comer, tem gente que é chique, fala que vai comer e gosta, mas, ó, caviar não dá não, não dá. Tem gosto de nada aquilo lá. É ovinha de peixe. Não é? Né? Na hora que eu olhei aquilo, parecia sagu. É verdade, parece sagu. Que é ruim também. Quando você viaja pro sul, lá no Paraná, Paraná e sul, lá pra baixo, só dá sagu, né? Rapaz, na hora que eu olhei aquilo, eu falei, gente, que negócio estranho, preto, tudo redondinho, parecendo sagu, um monte de bolinha, eu falei, tá estranho isso. Mas aí eu fui na sua, né? Ah, agora a culpa é minha. É, eu fui na sua, experimentei e pra nunca mais também, nunca mais quero aquilo lá não. É, eu também, nunca mais comi não. E também não quero, não faz a menor falta. E outro negócio desse tamanho assim, custa mais de R$1,00? Não, e numa torrada aquilo lá, além de não ter gosto de nada, né? Se fosse um X-tudo, a gente não ia ser alegrado. Ah, não, aí a gente conversa, né? Aí a gente ia fazer a festa, ia ser muito bom o X-tudo. Um queijo derretido em cima do amor. Não é muito queijo, né? É muito queijo. E é assim, né? Tem que ser bem recheado. Pronto. Pronto. Recado passado. Passado. Ô, Valtinho, você tá toda segunda-feira aqui com o Aliança de Prêmios, na programação do SBT, né? Estamos agora, estamos ao vivo, toda segunda-feira, às 5h para 1h da tarde, apresentando eu e a Ana Paris. Estamos aqui apresentando o Aliança de Prêmios, que é o maior show de prêmios da região. Pra você que gosta de ganhar bastante prêmio, bastante... Gosta de bingo, né? Pra quem gosta de bingo. Eu adoro. É o Aliança de Prêmios, é incrível. Tá fazendo grande sucesso na nossa região e você pode participar, que vai ser muito legal. Você sabe que a Ana Paris já veio aqui jogar. Já, né? O nosso jogo da memória. Eu estava de férias, ela jogou com o Rafael Rodrigues, mas ela não se deu muito bem. Ai, meu Deus. Não levou o troféu. Que responsabilidade essa minha agora, hein? Então a gente pode dizer que você está representando o Aliança de Prêmios pra levar um troféu pro Aliança de Prêmios. Pois é. Meu Deus do céu. Que compromisso, hein? É isso aí. Que responsabilidade. Mas antes do jogo começar, além de apresentar o Aliança de Prêmios, o que mais você tá fazendo da vida, assim? Só pra gente saber. Na verdade, eu sou DJ e radialista de profissão. Olha aí. Radialista e jornalista de profissão. E sou DJ. Faço festas, casamentos, aniversários, velório de sogra. A gente anima tudo. É claro. Aliás, falando em casamento, mês que vem agora eu tenho um casamento pra fazer. Eu também sou cerimonialista, né? Olha só. Então eu faço cerimoniais em eventos também. E eu tenho um casamento pra fazer, gente. Ó, voltinho em casamento inteiro. Ei, meu Deus. Você tá vendo? Só ataca um corrente aqui. Eu sou bonzinho. Você também faz, né? Eu faço casamento. Aliás, eu já fui em um que você fez, mas eu não tive nem tempo de te ver, porque eu tava fazendo outra coisa na correria, montando equipamento. E eu vi você de longe e eu não consegui nem ir lá te cumprimentar. Me perdoa dessa vez. Imagina. A gente se encontra. A gente se tromba mais vezes por aí. Bom, você já deve ter mais de 35 anos de idade. Bastante. Um pouquinho mais. Como é que anda a sua memória, Valtinho? Então, né? Você trouxe ela? Não sei onde que ela tá. Esqueci. Não sei onde que ela ficou no passado. Hoje você tá aqui pra brincar no jogo da memória. Vai. Mas antes de começar o game, nós vamos relembrar as regras do jogo. Põe aí. Vamos às regras do jogo da memória. O convidado precisa virar todas as cartas, formando corretamente as duplas em no máximo 20 rodadas. Só assim ele vai vencer o jogo e levar o troféu do Tarde Demais pra casa. Que responsabilidade, hein? Virar 12 pares em 20 rodadas. Não é? Mas calma, calma. Aqui o nosso convidado é muito bem tratado, Valtinho. Não é? A gente coloca o tapete vermelho. Aqui o tapete. Eu tô vendo. Foi o tapete vermelho. Pois é. Então, antes do jogo começar, nós vamos abrir o gabarito do jogo pra você. Você vai olhar pra este telão. Vão aparecer aí as 24 cartas. E durante 5 segundos. Mas, querido, 5 segundos aqui não é 5 segundos de tu, não. Tá bom. São 5 segundos, ó. É contadinho nos dedos, né? É contado no dedo. Vamos lá. Então, olho no telão. Que se você achar um par pelo gabarito, já vai ser bom pra você. Abre o gabarito pro Valtinho. Socorro. Ai, meu Deus. Cadê o gabarito? Atenção, suspense. Ah lá, gente. Meu Deus. Tá difícil. Cadê meu amigo? Ah lá. Aê. A única coisa que eu marquei foi meu amigo. Vamos ver se eu consigo. Então, calma. Segura aí. Porque, ó, até agora foram 17 semanas de jogo da memória e apenas 7 vencedores. E, ainda assim, é o jogo com o maior número de vencedores. Agora, a gente tem estatística aqui, ó. Depois de 4 meses de programa, já tem estatística. Então, se você quiser engrossar as regras, vamos começar. Sem perder tempo. Vai. Primeira rodada no ar. Vai, vou começar com o meu amigo, número 1. Número o que que é seu amigo? Mário Bros. Cadê o 1? Abre o 1. Aí. Mário Bros. Não é? Foto sensual do Mário Bros. Esse aí tá super gato aí, né? Gatíssimo, Mário Bros. Tá, olha só. Isso aí é sensacional. Cadê o outro Mário Bros? Se eu não errei, é no 20. Abre a carta 20 pro Valtinho. Só falta eu ter errado, né? Aí. Mário Bros. Meu amado, foi a única que eu consegui frisar, viu? Vamos lá, Marião. Bom, começamos muito bem. Uma rodada jogada, um par feito. Atenção. Segunda rodada. Agora Deus ao livro. Eu tenho quantas? 20? 20. Tem mais 19. Puxa vida. Vambora, gente. Atenção. Gente, que gostoso. Radialista, né? A gente vai estar ouvindo rádio. 4. Abre a carta 4 pro Valtinho. Quem está aí? Maui. Maele. Você vai acordar ele, hein? Está no caminho certo. Oi, Silvio. Tudo bem, querido? Oi, patrão. Está no caminho certo. Estou. Obrigado, patrão. Se ele falou quem somos nós. Não é? Vamos lá. Meu Deus, onde vai estar o patrão agora? Rapaz. Onde está o outro Silvio, Valtinho? Vamos lá. Eu acho que ele está do lado do Mário no 22. 22? Você tem certeza? Abre a carta 22. Você está certo disso? Hebe Cabargo. Que dupla, hein? Que dupla, hein? Ó. Não deu certo, mas vamos lembrar que a Hebe está no 22 e que o Silvio Santos está aqui em cima na carta 4. Terceira rodada para você, Valtinho. Vamos lá. No 6. Carta 6 para o Valtinho. Quem está na carta 6? Carlos Alberto de Nóbrega. Carlos Alberto de Nóbrega. Eu vi ele aqui por baixo, agora onde eu não sei. Socorro, não posso pedir uma ajuda aos universitários? Apenas ajuda a sua memória. Ah, coisa séria. Vamos lá. Aí é um caso sério. 17. Vamos lá. Está aqui do meu ladinho. Abre a carta 17 para o Valtinho. Eu! É você! Meu Deus do céu. Que menino bonito. Outro também que está assim com... Não é? Nessa pose aí. Parece, né? Sensacional. Queria saber o que é que está ali atrás dessa pose ali. É o seu. É o canhão, o globo. Querido, lembra que eu estou aqui na 17. Vai. O outro já esqueci. A minha memória é péssima. Eu já perdi tudo também. Não, calma. Foi três, né? Eu estou aqui na 17. Tá, tá bom. Silvio Santos está por aqui também. Tá, tá, tá. Está ali. Vai. Vamos lá na última. Quarta rodada. Na última, pertinho de você, na 24. Abre a 24. Meu Deus. Mira Filizola. Não apareceu ainda. Não. Ah, ela está pertinho. Eu vi ela. Eu vi ela aqui. Eu também. A Mira, eu acho que é a única que eu lembro de estar. Eu vi. Caso do vestido. Eu vi. É a coisinha verde. Está por aqui, ó. Coisinha verde. É a roupa verde dela. No 10. Vamos ver no 10. Abre a carta 10 para o Valtinho. Meu Deus do céu. Olha só. Eliana. A tia Eliana, não é? Calma, Valtinho. Valtinho. Seguinte. Fala. Calma aí. Espera aí. Não fecha ainda, não. Fechou. Não tem problema. A Mira está aqui no 24. A Eliana está aqui no 10. Eu vou te ajudando. O que acontece? É bom que está vindo cartas diferentes. Vai chegar uma hora que você vai acertar uma atrás da outra. Eu vou matar todas, não é? Se Deus quiser. Se tiver tempo, né? As cartas. Ô, gente. Próxima rodada para o Valtinho. É a quinta rodada. Vai. Oito. Carta oito. Pertinho de você aí. Opa! Aí que eu falei. Se eu não estou doido, é a 10, não é? Abre a 10. Abre a 10. Meu Deus. Boa, Valtinho! Calma, fora o golinho. Ei, coisa boa. Valtinho, Valtinho, Valtinho. Estou ficando bom nisso, hein? Daqui mais cinco programas eu acerto. Você precisa levar o troféu, Valtinho. Daqui mais cinco programas eu... Mas tinha que acertar todas para levar o troféu. Calma. Você vai acertar. Sexta rodada ainda. Ah, então tá. Estamos tranquilos. Segue aí. Próxima. Tem duas horas de programa para a gente fazer isso aqui. Vai, vamos de novo. Vai aqui no 17 do meu lado. Tem certeza? Eu não lembro mais se eu já tinha aberto o 17, mas vamos no 17. Então vai, 17. Se já tinha aberto, sou eu. É você. Agora eu preciso saber aonde você tá. Ajuda eu aí, Flavinho, pelo amor de Deus. Eu estou aqui, eu estou aqui. Mas é... Eu não sei onde eu tô. Juro pra você. É, eu vou chutar no 13. Vai que você tá no 13. 13. Abre a carta 13 para o Valtinho. 13. Aê. Cris Flores. Cris Flores. A Cris do Fofocalizando. Exatamente. A senhora das as tardes. E Cris. Ó, Cris tá no 13. E eu tô aqui, pelo amor de Deus. Eu já tinha aberto. É, já. Eu sou a 17. Então vai. Sétima rodada. Ainda dá tempo. Vai tranquilo. Ah, vamos aqui no 19, que eu ainda não abri a 19. Abre a 19. Vamos ver. Vamos na 19. Socorro. Opa! Meu Deus do céu. Carlos Alberto de Nóbrega. Ele era por ali. Aqui, ó. Tá aqui em cima, Carlos Alberto. Eu acho que eu vi ele por aqui. Eu vi. Só um outro note. Eu acho que eu vi ele na 5. 5? É. Boa. Boa. Pode abrir a 5? Pode. Abre a carta 5. Meu Deus. Luiz Barreto, nosso diretor-geral. É o patrão, Luiz. Nosso patrão, claro. É o patrão. Querido, 5 Barreto. Hum. Carlos Alberto tá aqui do lado do Mário Bros. Eu tô aqui no 17. Você tá no 17. Vai. Segue o baile. Vamos. Oitava rodada. Vai. 12. 12. Abre a 12. 12. Meu Deus. Como eu sou ruim de cabeça, de memória. A Hebe já apareceu. A Hebe já apareceu. Ai, meu Deus. Eu lembro de ir pra Hebe. Você lembra onde tá a Hebe? Eu lembro, eu lembro. Você não? É, seu olho ia, não. Agora não. Tava indo pro lado do céu. Né? Mais ou menos, certo? Ai, Jesus. Onde está a Hebe? E rodada aqui é a oitava? Meu Deus do céu. Ajuda aí de casa, gente. Dá um grito aí. O pessoal de casa deve lembrar. Deve lembrar. Faz pouco tempo. Deve lembrar. Eu acho que eu vi ela mais pra baixo. Eu não tive errado. Eu não lembro também, mas... E aí? Será que é aqui no 18, do ladinho seu? 18? Vamos conferir? Vamos abrir o 18. Vamos conferir. Abre o 18. Abre a carta 18 pro Valtinho. Quem tá na 18? Ih, volando. Volanda. Ih, Volanda. Meu Deus do céu. Não foi. Não fez o par. Voltei das pegadinhas do Brasil. Mas olha que legal. Aqui você já sabe que nós temos Flávio e Volanda. E Volanda. Não é? Não é? Perfeito. Então vai. Próxima rodada. Nona, Valtinho. Calma. Ainda dá, mas... Respira. Começa a ficar preocupante. Ai, daqui a pouco eu abro tudo e eu não sei onde tá nada mais, né? Calma, não faça isso. Vai. 11, que eu ainda não abri ainda. Abre a 11 pro Valtinho. Mira já apareceu. Ah, que legal. 24. Abre a 24. Oh, meu Deus do céu. Boa, Valtinho! A gente vai pela cor, viu gente? A roupa ficou mais fácil. Você sabe que a única que eu tinha na cabeça era a mira, por conta da roupa. Não é? Por conta da cor, não é? Essa é a dica importante. Essa dica é importante. Meu Deus. Valtinho, a maré boa chegou. Chegou. Então não vamos perder tempo não. Décima rodada. Vai, vai, vai. Vamos na 9. Abre a 9. Abre a 9 pro Valtinho. Pra mim ir nesse pique aqui. Ai, meu Deus. O Celso Portioli não apareceu. O Celso Portioli não apareceu. Celso não apareceu e aí metade do jogo agora. Não é? Então tá, eu vou forçar a barra. 7. Abre a 7. Abre a 7. Celso Portioli. Celso Portioli. Não. Cris Flores! Não fez o... Ó, Celso tá aqui em cima de mim. A Cris Flores tá do lado da Eliana. Próxima rodada. Décima primeira. Onde foi que eu vi a Cris? Ah, não me fala uma coisa dessa. É sério. Eu sou muito demorado. Não me fala uma coisa dessa. Ah, 7. Abre a 7. Tudo bem. Abre a 7. Abre a 7. Abre a 7. Que é a Cris. Cris Flores, ok. Pelo amor de Deus. Você lembra onde tá a Cris? Mais ou menos. Então. Eu tenho uma vaga lembrança da Cris. Será que foi na 18 que eu vi ela? Não sei. Eu também lembro. Abre a 18. Vamos ver se é a Cris Flores. Abre a carta 18 pro Valtinho, gente. Meu Deus do céu. É o Ivolanda, menino. Acabei de abrir o Ivolanda. Que pegadinha é essa? Meu Deus do céu. Socorro. Cris Flores tá aqui na 7. Lembra? Ivolanda, Flávio Zani. É, Ivolanda, Flávio Zani. Eu não apareci também. Vai que eu apareço aí. Vai. Pode falar. 16, que eu ainda não abri. 16, décima segunda rodada. 16. Vamos lá. Ratinho. Meu Deus, eu vi o Ratinho aqui. Já apareceu? Não. Não, eu acho que o Ratinho tá na 3. Abre a 3. Ou é na 3 ou é na 2. Mas vai a 3, menino. Abre a 3. Ratinho. Eu sabia que eu tinha visto o Ratinho em algum lugar. Ei, meu Deus do céu. Calma, vamos respirar. Qual que é a rodada agora? Décima terceira. Vamos aproveitar a maré boa antes do intervalo. Dois. Abre a 2. E Volanda. Já apareceu, pelo amor. Isso é 18. Abre a 18, antes que ele mude de ideia. Antes que eu... Boa! Ai, Valtinho, Valtinho. Vamos fazer mais uma rodada. Antes do intervalo? Antes do intervalo. Vai. Vamos. Você vai acertar essa rodada. Vou, vou. Vou na sequência aqui. A 4. Abre a carta 4. Ai, meu Deus. Olha o Silvio aí. Olha quem. Está no caminho certo. Silvio do céu. Quem que foi? Onde foi que eu fui? Está bem justinho, hein? Está bem, está. Meu Deus. Abre alguma carta que você não abriu ainda. É. Você lembra que você não abriu. É. É a única dica. A 9 foi que eu não abri ainda. Ou foi? Não lembro mais também. Eu acho que você já abriu a 9. Lembra de que eu estou? Você já abriu a 9. A 14, vai. A 14. Abre a 14. Abre a 14. Eu. Sensacional. Meu Deus do céu. Calma. Você quer ir para o intervalo ou vamos fazer já essa? Vamos aproveitar. Aproveita a maré boa. Vai. Vai. 17. 17. Abre a 17. Eu. 14. Abre a 14. Boa, voltinho. Estou indo bem. Estou indo bem. Não vai ser por mim se você perder, hein? Não, não vai. Não vai. Calma. Vamos pensar juntos aqui. Está bem justinho porque tem a lambuja ainda que você ainda pode pegar no finalzinho que pode te ajudar. Mas, por enquanto, nós vamos deixar assim. Nós vamos para o intervalo. E na volta tem a grande decisão do jogo da memória de hoje. Se ele ganhar, vai ser assim, ó. Lá. Vai ser suado, hein? A gente volta já. Estamos de volta com o nosso Tarde Demais. Agora, calma, minha senhora. Um minutinho só. Claro. Vamos tomar um café. Um minutinho. Quero café. Ai, meu Deus do céu. Coisa boa. Pessoal, fala a verdade. A pausa para o cafezinho é a melhor hora do dia, não é? Claro que é. E graças a essa nossa amizade de tanto tempo, eu tenho a obrigação de repassar uma dica que eu acho que é valiosíssima para você, que é o meu telespectador. Vocês já provaram o café vorrosa? Hã? Gente, ele é encorpado, ele tem um aroma espetacular e o sabor, então, nem se fala. Por isso que eu digo e enfatizo, na hora do meu café, eu sempre escolho o café vorrosa. É verdade, gente, eu não resisto. Hoje mesmo, vamos fazer um combinado aqui. Hoje mesmo, quando o senhor for ao supermercado, quando a senhora for ao supermercado, já coloque o café vorrosa no seu carrinho e depois você me conta a experiência incrível de provar essa maravilhosa bebida. café vorrosa, aroma e muito sabor numa só xícara. Muito bem, Valtinho. Bora lá? Bora lá, Valtinho. Ó, a verdade é o seguinte, tá difícil, mas é possível. Não é? É aquela coisa assim, ó, suada. Quantas que eu tenho que acertar para levar o troféu? Todas. Todas? Puxa vida. Qual que é a rodada? Só todas. Qual que é a rodada que nós damos? Décima sexta. Dezesseis, dezessete, dezoito, dezoito, nove, tem mais cinco. Sim. Vamos lá, qual carta você quer? Vinte e três. Vinte e três. Eu ainda não abri, acho que ainda não abri a vinte e três. Vamos lá. Abre a carta vinte e três. Celso Portioli. Celso Portioli. Olha a maré boa chegando. Tá chegando. Olha a maré boa chegando. Tá começando a ficar mais fácil. Nove. Abre a carta nove. Celso Portioli. Ai meu Deus do céu. E agora? Socorro. Estão me falando que você tem mais quatro chances, mais quatro rodadas e cinco pares para abrir. Então já está... Meio caminho a andar. Essa conta já não fecha. Nós vamos precisar da lambuja. Vamos lá. Tá. Sete. Abre a carta sete. Cris Flores já apareceu. Cris Flores, já. Onde foi que eu vi a Cris? Eu acho que... Eu acho que foi na... Eu acho que foi na vinte e um do lado do mar. Você tem certeza? Vinte e um? Não tenho certeza não, é. Cris Flores está aqui. Tá. Eu acho, né? Menino. Ó. Ô Cris. Eu vou abrir a vinte e um. Pode abrir? Não sei. Vixe! Você tem certeza? Então. Não. Nenhuma. O Silvio não tem nenhuma certeza. Nenhuma. Olha o Cotô. Está certo disso? Não, senhor. Vinte e um ou muda? Vinte e um. Abre a vinte e um. Silvio Santos! Silvio está aqui do lado do Mário. A Cris Flores está aqui em cima. O Silvio você já abriu. Já. Está na quatro. Abre a quatro. Boa! Aí, vinte e um no Silvio. Abre a vinte e um. Isso. Boa, voltinho! Está chegando no final. Calma. Respira. Estou ficando nervoso já. Está emocionante. Já é a décima nona. Gente do céu. Meu Deus do céu. Eu achei que era dezoito. Décima nona rodada. Vai, dezenove. 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 Acho que a Cris... Ah, é. Carlos Alberto. Já apareceu. Ele apareceu aqui que eu pedi. Agora, lá em cima, eu não sei onde ele está, não. Socorro. Gente, casa, me ajuda. Onde está o Carlos Alberto? Eu acho que ele está no seis. Abre a carta seis. Carlos Alberto. Deu um chutaço. A bola foi longe agora. Olha, eu já estou feliz por uma razão. Você tem a última rodada agora e você tem três pares faltando. Já é possível você pegar a carta três aqui. Então, calma. Está tudo sob controle. Última rodada. Vamos lá. Vamos. Vamos no quinze. Abre a carta quinze. Barreto. Ah, o patrão. Cinco. Abre a cinco. Eu não estou doido. Barreto. Muito bom, Valtinho. Bom demais. Bom demais. Nós encerramos as vinte rodadas. O Valtinho deixou dois pares para trás. Valtinho do céu. Faz um negócio desse com o meu coração. Meu Deus. Justo no feriado. Vai. Aqui na minha mão, eu tenho uma carta. Carta com o zero. Uma carta com um. Uma carta com três. Dois não tem. Então, você precisa pegar a carta três. Três? Só a carta três vai te salvar. Tá bom. Ah, você chacoalhou? Você escolheu? Você que escolhe. É eu? É claro. Vixe. Eu só embaralhei. Ah, então tá bom. Me dê. Me dê. Me dê. A sua sorte está aqui. O que tem aí? Me conta. Os quadros abertos, tudo? Vai abrir tudo? Eu ganhei o troféu? Valtinho do céu. Tem que ter três aqui. Três. Tem que ter 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 três. Só o três vale. Só o três. Só o três. Mais uma chance. Ou seja, eu vou ter mais uma chance só. Vai. Vamos ver o que vai acontecer. Vai. Vai ser tenebroso com requintos de crueldade. Socorro. A sete. Abre a sete. Vamos lá em cima. Cris Flores. Cris. E agora? Onde que tá a Cris no 22? É isso? Jesus. Você que sabe. Não sei também. Já sabemos que virou um carrinho de mão descontrolado na descida. Já desandou a coisa assim. Onde tá a Cris Flores? O Tico e o Teco aqui já saíram correndo. Eu não sei por onde eles foram. Ele parou pra pensar. Agora que não vale. A gente ia tomar um lanche e voltava. Agora que não vale mais nada. Ele tá pensando. Dá o 12. Abre a 12. Na dúvida vai o 12. É, Vica Mago. Não vou. Não deu. Você não acertou. Ficou por dois pares. Vamos ver quem tava aqui no 13. Cris Flores. A Cris. E a Hebe. Lá no 22. Aqui no 22. Como que eu não pensei nisso antes, não é? Ai, Valtinho. Por favor. Não levei. Não tem um prêmio de... Consolação. Consolação. Tem uma latinha de caviar. Não. Um X-Studio em algum lugar. Ei, X. Ai, querido. Muito obrigado por você ter vindo. Você sabe o quanto eu gosto de você. Você é uma simpatia. Eu que agradeço. A gente não tem um convívio como eu gostaria que fosse, mas você é gente boa demais. Obrigado. Obrigado por ter vindo aqui. Obrigado. Vamos comer um caviar qualquer dia por aí? Vamos. Gente, tá demais. Tá terminando. Mas amanhã a gente volta ao vivo pra receber o Mário Bros, que vai representar uma fã de Sandy Jr. no Fã de Carteirinha. Eu espero vocês. Tchau, pessoal. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri